Bom dia! Estamos iniciando o nosso primeiro papo Unimed, olha que legal! E pra iniciar o nosso primeiro papo a gente trouxe um tema bem interessante, que é parto normal e parto humanizado. E nada melhor do que pra falar desse tema o doutor Luiz Carlos Uen. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Vamos papear um pouquinho hoje, né? Doutor, a gente vai começar com algumas perguntas que já foram enviadas pelos nossos curtidores, certo? E ele tá aqui na nossa telinha. A Daniele de Almeida, ela perguntou se é verdade que a Anvisa está proibindo a analgesia porque deixa os bebês depressivos. Não, isso não é verdade. Porque a analgesia de parto é um instrumento importante nesse trabalho de humanização do parto. A gente sabe que o ideal é o parto natural, que não precisa haver nenhuma intervenção, que não se precisa usar o citocino, a episiotomia. Mas a gente sabe também que aproximadamente 20% das mulheres, elas perdem, em algum momento, o trabalho de parto, elas podem perder a condição de colaborar com o trabalho de parto. E nesses casos, a analgesia é importante pra que o parto dela se depurria vaginal. Mas ela é reservada aos casos mais selecionados, aquelas mulheres que não tiveram condição de enfrentar o trabalho de parto. Ela é um instrumento importante nesse trabalho. Ah, legal. Ela já chegou aqui também, doutor, uma pergunta ao vivo. Olha só que legal. Da Renata Farias. Ela tá perguntando aqui quais são os malefícios de ter um parto normal induzido por algumas drogas, como obstocina, anestesia, etc. Quais são os riscos de ter o parto induzido por essas drogas? A indução do parto, ela pode ser feita através da ocitocina e através de um comprimido de misoprostol, que é colocado via intravaginal. Então, isso é feito quando há uma indicação precisa. Então, quando há uma indicação, por exemplo, por exemplo, a mulher chegou às 41 semanas, já tá passando uma semana, ou mais de 41 semanas e seu bebê não nasceu ainda. Então, se faz uma avaliação se esse parto deve ser induzido com misoprostol, que são aqueles com misoprostol, ou se vai ser induzido com os dococina. Então, quando hoje em dia se fala, ao invés de parto normal, parto menos alto, elas falam muito em parto adequado. E o que é o parto adequado? É o parto ideal para cada mulher. Então, isso, essa atitude de induzir um parto, ela pode salvar um parto por via vaginal, que se não houver indução, vai ser um cesareano a mais. Entende? Agora, eu acho que a Renata... Não tem malefício. Não. Toda vida que você introduz no trabalho de parto algum elemento que não seja natural, seja analgesia, ostocina, misoprostol, você está introduzindo um benefício. Mas tem alguns riscos que vêm junto. E esses riscos, eles devem ser acompanhados e monitorizados no meio de trabalho de parto. Entende? Eu acho que ela está falando, a Renata, também, das situações em que a pessoa já está em trabalho de parto. No caso, não é uma indução do parto. Ela está em trabalho de parto. E aquele trabalho de parto não está evoluindo bem. Aí, o obstetra que está acompanhando, introduz a ostocina para aumentar as contrações. Então, quando ela é indicada, bem indicada, ela é um instrumento ótimo. Excelente. Agora, ela precisa ser acompanhada pelo seguinte. Porque a ostocina, em alguns casos, ela dá contrações muito fortes e isso diminui o aporte de oxigênio para o bebê. Então, o obstetra que está acompanhando, ele precisa estar acompanhando os batimentos caros fetais muito atentamente. Para poder fazer as correções necessárias. Então, esse seria um risco, né? Esse seria um risco, né? O risco seria um risco de diminuir a oxigenação do ferro. O que se chama de hipóxia fetal. Mas isso é algo que pode ser perfeitamente monitorizado. Ótimo. Ótimo. Vamos ver mais uma pergunta que já tinha sido feita pelos nossos internautas. A Raquel Gomes gostaria de saber se tem idade determinada para ter parto normal ou parto humanizado. E aí o senhor pode até falar qual é a diferença de cada um, né? Bom, o parto normal é aquele parto que acontece via vaginal. O parto... Existem várias expressões, né? Que se sobrepõem. Por exemplo, o que é um parto natural? Seria aquele parto que acontece via vaginal sem nenhuma intervenção. Sem você usar ostocina, sem precisar fazer a fisiotomia, lavagem intestinal, nada disso. Sem usar analgesia, esse é um parto natural. Que não precisa de nenhum meio. Que não precisa de nada. Tá? Um parto normal é o parto vaginal. O parto que acontece por via vaginal. Tá? E o que é o parto humanizado? Esse termo humanizado, ele surgiu por uma necessidade de se humanizar o trabalho de parto. De se apoiar melhor a mulher. De se apoiar as escolhas dela. Então, são algumas técnicas que tornam esse momento menos doloroso. E que possam deixar na mulher uma memória melhor com relação ao parto. E desmistificar essa coisa de que o parto normal é um, digamos assim, é algo doloroso para a mulher. Não é coisa para seres humanos. Que a cesárea que é o parto. Porque na realidade, na realidade, essa dor que a mulher sente durante o trabalho de parto, é uma dor fisiológica. É uma dor muito diferente dessa dor que as pessoas sentem quando querem uma perna ou tem um cálculo renal. Ela é uma contração uterina. Ela se associou à dor, mas depois que o bebê nasce, aquela dor dá lugar a uma explosão de sentimentos positivos, de alegria, de bem-estar, de vitória. Que dão sentido àquilo que ela passou. Que bacana, doutor. Existe uma imitividade? Não, não existe uma imitividade. Veja bem. Às vezes a gente está numa maternidade pública e chega às adolescentes. 14, 13, 15 anos para dar luz a um filho. E algumas pessoas da equipe dizem assim, vamos fazer uma cesárea de antes porque essa menina é muito jovem, muito nova. E a gente vê que algumas delas têm parte assim como a imitividade. Entende? Então, tudo depende da maneira como se assiste, da maneira como se prepara. E uma mulher de mais idade também, ela tem condição também de ter seu parto normal. Uma primeira mulher com 40 anos de idade, 42, que vai ter seu primeiro filho, ela pode perfeitamente ter um parto normal. A equipe está ali para acompanhar, para dar uma oportunidade a que ela possa ter um parto normal. Porque o parto é uma coisa surpreendente. Tem pessoas que a gente acredita que são frágeis e na hora, como diz o outro, se garante. E tem mulheres que às vezes a gente acredita que, ah, essa vai parir, essa vai ser uma tranquilidade, um enfrentamento, uma vai parir. E na hora ela vai amarelada. Então, a equipe é quem tem que estar preparada para acolher bem qualquer tipo de mulher que se apresenta. Você falou, doutor, até no começo do nosso papo, sobre parto adequado, né? A gente tem que ver, nós mulheres, eu também pretendo ser mãe futuramente, a gente tem que ver qual é o parto adequado para a gente, né? Entender qual é o parto adequado e se jogar, né? É isso. Então, quando há uma indicação de cesariana, a cesariana é o parto adequado. Ah, ótimo. Porque a cesariana é uma cirurgia fantástica. Fantástica. E hoje, de tanto se fazer, se adquirir uma prática muito grande, de tornar uma cirurgia grande, uma cirurgia, digamos assim, com maior simplicidade pela prática que você tem que fazer. Então, ela não deve ser denomizada. Quando ela é indicada, é só ela mesma. Ah, tem outra pergunta aqui da nossa curtidora, da Mariana Matos, que fala um pouco do bebê também, que a gente estava falando naquela outra pergunta, né? A analgesia, ela causa algum impacto no bebê? Causa algum risco, algum dano no bebê? É, como eu havia falado anteriormente, o ideal é que o parto seja, aconteça de forma natural. Mas, quando há necessidade de se utilizar a analgesia, o que é que a analgesia pode, digamos assim, influenciar negativamente o trabalho do parto? Ela pode diminuir a intensidade das contrações. Até porque a mãe vai ficar mais... É, porque tem determinados analgésicos que eles atingem as fibras sensitivas para tirar a dor, mas também atingem as fibras motoras. Mas, hoje em dia, já tem anestésicos que mexem só com a sensibilidade, não mexem com a parte motora. Tá? E, às vezes, alguns anestésicos também, eles tiram a força muscular que a mulher precisa fazer na hora do bebê nascer. Que é muito importante. No momento de nascer, tem que se associar a força da contração com a força voluntária que a mulher faz no ano de trabalho do parto. E a analgesia, ela aumenta a necessidade de se fazer fóspedes de alívio. O fóspede de alívio, o fóspede de alívio, o fóspede de alívio é um instrumento que, digamos assim, abraça a cabeça do bebê e se faz uma força no sentido, no sentido contrário ao que a mulher está, para que ele possa sair. Então, o fóspede de alívio também é um instrumento que não é um Deus nos acuda, não é nada disso que as pessoas, às vezes, temem. Porque, na realidade, o fóspede, ele é um instrumento que, quando bem utilizado, e utilizado conforme as normas prescritas, é fantástico. E a analgesia, respondendo assim mais precisamente a pergunta dela, da Mariana, ela pode levar também a diminuição da oxigenação fetal. Quando se usa a analgesia, não tem que se fazer, mas geralmente se faz também a ocitocina. E a ocitocina pode diminuir também a oxigenação fetal. Mas tudo isso está sendo monitorizado. Tudo isso está sendo monitorizado. E se, por acaso, essas coisas que eu estou falando acontecerem, se convertem em cesareano. Por isso que o parto natural é o ideal. E nós devemos, ao meu ver, se esmerar em trabalhar para que as mulheres se preparem para ter o seu parto normal. Porque o parto normal, o parto natural, ele está na sequência da vida. A gente passa pela infância, adolescência, faz a luta, morre. E a gente não pode evitar passar por isso. Então, eu entendo que o parto, o via vaginal, o parto natural, ele não deveria ser uma opção. Porque ele é uma coisa que está na linha da vida, que a mulher precisa passar por isso. Para poder, isso influencia na integração da sua personalidade, no seu crescimento pessoal. É mesmo, doutor. É o auge da sexualidade feminina, no meu entendimento. É aquilo que só ela pode fazer. E ela abre mão. Interessante, verdade. A gente, só lembrando aqui, nós estamos aqui no Papo do México, com o doutor Guilherme, para você que chegou agora. Tá bom, gente? A gente está falando sobre parto normal e parto humanizado. Agora a gente vai ver outra pergunta que já foi feita pelos nossos internautas, através de uma postagem que a gente tinha feito. Aqui na TV, né, doutor? A Luana quer saber o que a gestante pode fazer para contribuir para o parto normal. Olha só, interessante. A pergunta vem bem na linha do que a gente estava passando, né? É, certamente. Bom, Luana, a mulher, ela, instintivamente, ela já tem essa capacidade de ter o parto natural. Então, as mulheres não devem achar que não tem condição de ter, não tem capacidade de ter o parto normal. E que não aguentam, porque eu escuto isso todo dia, por parte de, algumas, graças a Deus, poucas mulheres, se achar sem condições. Medo de ter o parto normal. Mas veja bem, essa experiência do parto normal é a experiência mais antiga que a humanidade conhece. A mulher domina com perfeição isso aí, né? A cesariana, que é uma novidade, que veio de um tempo para cá, muito recente na história da humanidade. Agora, o que acontece é que nós nos afastamos muito da natureza. Nós já saímos da comunidade rural e vivemos uma comunidade urbana, em que a gente não sabe nem que fase da lua está. A gente não olha mais para o céu, a gente não está em contato com a natureza. Então, a mulher passa o seu período pré-natal todo dentro de um escritório e sai dali direto para a família. Então, é bem diferente daquela condição natural, de uma mulher do meio rural que, quando ela nasceu do parque natural, ela viu a sua mãe dar luz várias vezes. Ela, com cinco anos de idade, já cuidava dos seus irmãos. É natural para ela. É natural para ela. Então, para as mulheres urbanas, isso não é uma coisa tão natural. Então, Luana, uma coisa que a mulher pode fazer é se preparar, frequentar rodas de gestão, frequentar os sites de mulheres, as comunidades do Facebook e fazer exercícios. E se entregar esses nove meses, ela priorizar isso nesses nove meses. Em detrimento, assim, às vezes, das divergências no trabalho, das divergências na família. Ela deve procurar se conscientizar que esse momento é único que ela está vivendo. Legal, doutor. Eu acho que o senhor até já respondeu a pergunta da Ana Paula Albuquerque. Ela perguntou se o parto humanizado era totalmente seguro. É totalmente seguro, é natural, né? Parto humanizado, dependendo da... É totalmente seguro o parto? Bom, eu posso dizer para você que é o parto mais seguro que existe. A gente não pode dizer que ele é totalmente seguro, porque durante o trabalho de parto existe um risco mínimo, mas existe, de acontecer alguma hipóxia fetal, né? Uma diminuição da oxigenação fetal, tá certo? Isso na cesariana também existe. A gente volta para o parto adequado, né? Volta para o parto adequado, tá? Que é adequado para você. Exatamente. Agora, tem uma coisa, é a Ana Paula... É a Ana Paula Albuquerque, né? Pois é. Tem uma coisa, Ana Paula, que está acontecendo hoje em dia, com o grande desenvolvimento da tecnologia, é que nós estamos querendo ter um controle sobre tudo. A gente quer controlar tudo. A gente não se conforma mais de saber o sexo do bebê com 16, com 30 semanas. Ela quer fazer um exame de sangue para saber logo no início. Ansiedade. Quer ter um controle sobre tudo o que está acontecendo. E a gente não deixa nem espaço para a natureza se manifestar. Ai, mas é porque é tão gostoso, doutor, saber logo o sexo, né? Preparar logo o enxobal. É super legal. Eu tenho duas filhas mais velhas que no tempo não sabia o sexo. Eu não sabia o sexo delas, quando elas foram nascer. Então, aí hoje em dia, eu já digo para minhas gestantes, é o seguinte, olha, quem já está ansioso para saber o sexo do bebê, sou eu. Acredita que o meu noivo diz que só quer saber quando nascer o meu... Eu disse, olha, eu disse... Olha aí. Como é que vai ser isso? Porque eu sou super ansiosa. Legal. Então, ela não se preocupe, porque aquilo que se chama de morbidade e mortalidade neonatal é um receio que a gente tem no Brasil, porque ela já foi muito alta. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, isso vem se tornando cada vez menos frequente os acidentes. A gente tem uma pergunta aqui da Luana Secudinho, né? Ela perguntou o seguinte, a gestação pode ir até 42 semanas. Qual o período máximo que o bebê pode ficar após esse período, ou se após o período de 42 semanas, se a mãe não sentir contrações, não ocorrer nenhuma perda de líquido, quando ela pode procurar o médico? Boa pergunta. 42 semanas é o máximo, doutor? Quando a gravidez completa 40 semanas, 40 semanas, esse feto já deve ser monitorizado a cada 48 horas, através de um exame chamado cardiotopografia. 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 Que é um exame que avalia o nível de oxigenação do bebê. E também é importante que ela faça um ultrassom para ver a quantidade de líquido terminiótico que ela tem. Então, após 40 semanas, ela não precisa ficar preocupada, mas sim cuidar. E 42 semanas é o máximo. É o máximo que a gravidez pode chegar. Então, é interessante que quando ela chega com 41 semanas, 41 semanas e 3 dias, a gente já cuide de estar induzindo esse parto. E ela com 41 semanas ainda não entrou em trabalho de parto, pode ser induzido para ela ter o parto dela normal, por vaginal mesmo? É o ideal. Você fez uma cardiotopografia, o bebê está bem, um ultrassom, o líquido é melhor que está em nível de normais, então vamos induzir esse parto com 41 semanas, ou 41 semanas e 3, 4 dias, para que ela tenha a oportunidade de ter esse parto por via vaginal, e não a cesárea. Ótimo. Vamos a mais uma pergunta das nossas internautas, nossas curtidoras. A Mariana Matos, olha só, ela até não tem nada, Mariana. Em caso onde a gestante não pode mais esperar para entrar em trabalho de parto por qualquer motivo, é possível, acho que a gente já respondeu essa pergunta, doutor, é possível induzir o parto normal ao invés de optar por uma cesárea? Podemos induzir, né? Claro, tem algumas circunstâncias, por exemplo, a gente citou agora a circunstância do que a gente chama de pós-datismo, ou gravidez prolongada, que é uma indicação de indução do parto. Mas existem outras condições em que são indicadas cesarianas e que poderiam ser atentadas em indução. Também, não é só essa condição. Às vezes, por exemplo, a mulher está apresentando pressão alta na gravidez, então esse parto pode ser ao invés de ser um cesariano, em algumas circunstâncias ele pode ser induzido. Uma diminuição de líquido amniótico ao invés de um cesariano, dependendo do nível de diminuição do líquido, esse parto pode ser induzido. Legal, tá ótimo. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui da Larissa Freire. A Larissa, ela quer saber se o corte do períneo é mesmo necessário no parto normal. Existe sempre esse corte do períneo? Como é que é? Esse corte do períneo, Larissa, é o que chama-se de episiotomia. Epi? Episiotomia. Então, isso foi feito de rotina durante muitos anos na circunstância obstétrica. mas hoje a gente já sabe que isso não deve ser feito de rotina. A episiotomia, ela é reservada para uma exceção, para pouquíssimos casos em que a mulher possa se beneficiar. Mas já foi feito muito, né? Muito, muito. Há uns anos passados, era feito rotineiramente em todas as mulheres de primeiro filho. e quase todas de segundo filho, tá? Mas não há necessidade, porque com a forma de acompanhar o trabalho do parto que a gente está utilizando atualmente, que na realidade a gente está resgatando uma coisa do passado, tá? Então, o perímetro da mulher vai se distendendo naturalmente e quando ocorre laceração, essa laceração, ela é menos danosa do que o corte feito de forma artificial. Então, a episiotomia de rotina, ela está abolida da prática obstétrica. A gente está falando até de uma pergunta da Amanda Ayles. A Amanda Ayles até está perguntando sobre episiotomia. Episiotomia? Episiotomia. Quando é que ela é realmente necessária e mesmo se não for feito, se é necessário fazer alguma sutura no perímetro para que ele volte ao normal. Se ele for feito, né? Se é necessário fazer alguma sutura para que ele volte ao normal. Mas, hoje em dia, não se faz muito mais. Amanda, às vezes, é necessário fazer uma episiotomia porque com o objetivo de apressar o período expulsivo. Vamos dizer, você está acompanhando o trabalho de parto e você vê a presença do mecúmio. Quer dizer, que o bebê expeliu fezes, que é um indicativo de que possa estar vendo suplemento frontal. Então, se você fizer a episiotomia naquele momento e você puder abreviar para o bebê nascer mais rápido, então, é importante. Entendi. Se você está acompanhando um trabalho de parto e o bebê começa a apresentar bradicardia, ou seja, diminuição acentuada dos batimentos cardíacos, fetais, e você fizer uma episiotomia e você abreviar a experiência expulsiva, vale a pena você fazer. Então, são casos específicos, né? São casos específicos. e quando ocorre a laceração espontânea, então, ela é estruturada. Com anestesia local, uma coisa simples. Com anestesia local, essa laceração, ela muitas vezes lacera só a mucosa ou a pele, às vezes aprofunda um pouco mais e lacera a musculatura também, e você estrutura e reconstitui. Exatamente. A Natália Veloso Rodrigues também tem uma pergunta em relação agora a parto normal. Como ocorre a indução e como consiste a indução? Você tem, basicamente, duas formas de você induzir o parto. Colocando comprimidos de misoprostol dentro da vagina a cada seis horas. A dose desse comprimido depende da idade em que a gestação se encontra. Quando a idade gestacional é mais precoce, as doses são maiores. Quando a idade gestacional é mais avançada, as doses são menores. Isso você faz quando o colo apresenta determinadas condições. E você pode usar o citocina também para induzir, dependendo das condições do colo. Isso é avaliado no toque vaginal. Esse toque vaginal é feito no momento que ela está lá no trabalho de parto. É, é feito, no caso, como é uma indução no parto, é uma indução, ela não está em trabalho de parto. Ela não está em trabalho de parto. Ela está precisando que o parto dela seja induzido, então, o obstetra faz o toque vaginal e avalia qual é a melhor forma de indução desse parto. Mas, acontece com ela internada. Já internada. Já internada. Vamos agora à nossa última pergunta daqui da nossa telinha, da Raquel Gomes. Acho que a gente já fez essa pergunta, né? Doutor, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Tá bom? A gente quer pedir desculpas por não ter conseguido responder todas as nossas perguntas. Fica para uma próxima vez, para o nosso próximo Papo Unimed, tá certo? A gente se encontra já, já de novo. Muito obrigada. se eu gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo agora a gente? Ah, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês me deram de poder falar um pouco da minha experiência e do que eu penso com relação ao trabalho de parto e ao parto. Obrigada, Doutor. E quero desejar para aquelas que estão gestantes que elas tenham um bom parto normal. Ah, um parto normal. E para aquelas que não estão, que elas vão se animando e se preparando para ter o seu também. Que bom, que bom. Então, muitíssimo obrigada, gente. É uma coisa bacana para a gente hoje. Um bom dia para o senhor, um bom dia para todos vocês e a gente se encontra no próximo Papo Unimed. Tchau. Tchau.